Não vá com uma garrafa de tequila e a exaustão Puxa a cadeira pra pensar na discussão Aí eu me lembrei Que vi um rio em seu olhar Palavras insensatas feitas a gente se altera Meus corações a mil por hora sem parar Não tava nada bem bem E o clima foi pra zero não Ficamos com o coração partido e com o orgulho inteiro E tudo foi virando gelo E o bar só foi virando dúvidas Nós dois com tantas coisas pra falar Ficamos mudos, as costas foi pôr no final no nosso assunto Cabeça quente e esfriou a nossa relação Agora eu tô bebendo rios por você Lembrando das palavras que eu ia dizer Era pra eu te beijar e te pedir perdão E acabar com a briga no nosso colchão Que é tanto lugar pra te acertar No carro, no chuveiro ou lá no sofá Mas o orgulho dessa vez foi um milão E me largou aqui nessa vida de cantão Ficamos com o coração partido e com o orgulho inteiro E tudo foi virando gelo E o nosso amor virando dúvidas Nós dois com tantas coisas pra falar Ficamos mudos, as costas foi pôr no final no nosso assunto Cabeça quente e esfriou a nossa relação Agora eu tô bebendo rios por você Lembrando das palavras que eu ia dizer Era pra te beijar e te pedir perdão E acabar com a briga no nosso colchão Tinha tanto lugar pra gente se acertar No carro, no chuveiro ou lá no sofá Mas o orgulho dessa vez foi um milão E me largou aqui nessa vida de cantão Agora eu tô bebendo rios por você Lembrando das palavras que eu ia dizer Era pra eu te beijar e te pedir perdão E acabar com a briga no nosso colchão Tinha tanto lugar pra gente se acertar No carro, no chuveiro ou lá no sofá Mas o orgulho dessa vez foi um milão E me largou aqui nessa vida de cantão Nessa vida de cantão Nessa vida de cantão Nessa vida de cantão No bar com uma garrafa de tequilha exaustão No bar com uma garrafa de cantão No bar com uma garrafa de cantão No bar com uma garrafa de cantão No bar com uma garrafa de cantão